Tá bom guitarra pra vocês? Tá bom guitarra pra vocês? Rogério, tá bom guitarra pra vocês? A guitarra tá bom pra vocês? A guitarra tá bom pra vocês? Guitarra, bastando, ok É... Sula guitarra pra você Tá bom? Com vocês Ok Tchau, tá de fone? Tchau Tá de fone? Beleza, eu espero Tchau 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 Tchau